Mato Grosso Meu Mato Grosso, estou aqui Meu Mato Grosso, gosto de ti Não sai da mente as Mato Grosquenses E os bons amigos que ainda deixei Pra ser sincero, aqui distante Cor de saudade, eu já chorei Meu Mato Grosso, estou aqui Meu Mato Grosso, gosto de ti Vejo em sonho todas as florestas Meio nascente do Araguaia Os Aguaranha e o Raciado Tô lá em Arpas Paraguaia Meu Mato Grosso, estou aqui Meu Mato Grosso, gosto de ti Aqui distante, vivo chorando Meu Mato Grosso, estou aqui Meu Mato Grosso, estou aqui Meu Mato Grosso, gosto de ti Meu Mato Grosso, estou aqui Meu Mato Grosso, estou aqui Quem é aquele Mato Grosso, estou aqui